Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar alguns itens que, na minha opinião, vocês têm que ter. São coisas que eu não vivo sem mesmo. Então eu vou começar falando de um produto que eu não vivo sem. Se eu estiver aqui, ali na esquina eu vou usar, que é o corretivo. Eu tenho muitas manchinhas de pele, principalmente aqui na bochecha. Então eu sempre aplico. Olheira eu não tenho tanto olheira assim, eu acho que eu nem tenho olheira, não sei. Mas eu sempre aplico um pouco de corretivo para encobrir e para dar aquela iluminada mesmo aqui na área dos olhos, que eu acho que já faz maior diferença no rosto, você aplicando um pouquinho de corretivo. Então eu estou usando muito esse da Natura e uso também o da Tracta e o da Ruby Rose. São três corretivos que eu uso demais. Outro item que para mim também é essencial é um corretivo para sobrancelha. No caso, eu uso essa caneta Retrátil da Ruby Rose e uso também o kitzinho da Milani, que é aquele de sombra. Mas depois que a Ruby Rose me enviou essa caneta aqui, eu só tenho usado ela e pego só aquele pincel de escovinha para dar uma penteada na sobrancelha e deixar ela bem certinha. Esse produtinho aqui é muito bom, é o que eu estou usando no momento. Eu acho que já está acabando, gente. Eu acho que o único defeito desse produto é que vem muito pouquinho. Você rodou aqui, ó. Ó, eu acho que já acabou. Só tem uma pontinha aqui, vem muito pouquinho. Achei que fosse um negócio grandão, que eu ia usando, usando, usando. Mas vamos fazer render, né? Porque eu adoro isso aqui. É caneta Retrátil para sobrancelha... Não, é lápis Retrátil para sobrancelha, Ruby Rose. Então eram duas cores, um marrom mais clarinho, que é esse, e um mais escuro. Então o meu é o mais claro. Então eu acho essencial, no meu caso, porque a minha sobrancelha é muito falhada. Se a sua sobrancelha não for falhada, for certinha, então talvez não seja tão essencial para você. Mas no meu caso, isso aqui salva a minha vida, porque a minha sobrancelha é o ó. Outra coisa também que eu acho que não pode ficar sem, gente, lenço demaquilante. É muito importante você cuidar da sua pele, você tirar a maquiagem. Não dormir de maquiagem de maneira nenhuma, por vários motivos, né? Primeiro que vai sujar a sua fronha inteira. Isso aí é um motivo que não faz tanta diferença, assim, para a sua vida. Mas para quem vai lavar a roupa de cama, com certeza. Mas dormir de maquiagem não faz bem, gente. Então tem que sempre retirar a maquiagem. Tem várias marcas de produtos demaquilantes, lenço, líquido. E se você achar caro um lençinho demaquilante ou um produto líquido demaquilante, investe, gente, no Shampoo Johnson. O Shampoo Johnson foi o primeiro vídeo do meu canal, eu falando, que eu uso até hoje para tirar a maquiagem. Eu compro esse vidro maior aqui, ó, que dura pra caramba. Porque você bota um pouquinho na mão e você consegue retirar toda a maquiagem. O Shampoo Johnson tira até maquiagem à prova d'água. Eu só coloco um pouquinho na mão, faço esfrego assim na mão, esfrego no rosto, principalmente no olho, assim, de leve, com os dedos, enxago. Aí vou olho no espelho. Se eu achar que ainda tem alguma marquinha, geralmente máscara de cílio é mais difícil de tirar, ainda tá meio pretinho, coloco mais um pouquinho, esfrego de novo. Na segunda aplicação, está limpo o seu rosto e você não gastou quase nada de produto. Então, não pode comprar um lencinho demaquilante ou um demaquilante, investe no Shampoo Johnson, que é barato e rende pra caramba, dura muito mesmo. Um produtinho que eu acho que é super importante, principalmente para quem tem pele oleosa, que no meu caso, são lencinhos anti-brilho, lencinhos removedores de oleosidade, tem vários nomes. Então, esse daqui eu já comprei já há bastante tempo, eu trouxe dos Estados Unidos, mas eu tinha uns também da Rica que acabaram. Então, são lencinhos assim, ó, tipo papel manteiga, né? Esses daqui são até decoradinhos, tem cheio de estrelinhas, olha. E é muito bom, gente. Eu sempre carrego na minha bolsa, porque quando tá, principalmente no calor, minha pele transpira muito e o rosto fica todo brilhoso. Então, eu venho com esse lencinho aqui, eu acabei de acordar, lavei o rosto, fiz uma maquiagem levezinha só pra gravar, mas se eu for botar isso aqui, ó, olha só, já tem um pouquinho de oleosidade. Tá vendo que já colou? Vou botar aqui na testa. E olha que hoje tá frio, hein? A minha pele é muito oleosa. Tapei o nariz na hora de falar, né? Então, esse lencinho aqui é muito prático pra isso, salva a vida, gente. Ainda mais se você for pra um evento, pra uma festa e tá lá toda brilhando, tira um lencinho desse e aplica assim, ó. E ele não tira a maquiagem, ele tira só oleosidade. Agora, um outro produtinho que eu não vivo sem, que tá sempre me salvando, é o shampoo a seco. Às vezes o meu cabelo tá todo oleoso, eu tenho que sair, não vai dar tempo de lavar, porque se lavar, eu vou ter que secar com o secador e toda correria. Mas aí, nessas horas, eu recorro ao shampoo seco. Não precisa ser necessariamente essa marca, né? Esse aqui é o da Charme, da Kles. Eu tenho o da L'Oreal, tenho o da Batiste. Então, ele é só você pegar um pouquinho, espirrar assim no seu cabelo, deixar agir. Quando você vai fazer, tipo, uma maquiagem, você vai calçar um sapato, deixa ele lá e por bem penteia e o cabelo tá como o novo. É incrível o que esse produto faz, gente. Tira toda a oleosidade do cabelo, tira que ele vê se tá brilhando. Na hora, o cabelo fica bom. Então, pra salvar você na emergência, que você não tá com tempo de lavar o cabelo, shampoo a seco, sempre tenho, sempre tenho em casa. Não tem como não ter. Agora, eu vou mostrar um produto que é essencial em qualquer época do ano, que é o protetor solar. Mas eu aconselho muito você a ter um protetor solar com cor. Eu tenho esse aqui da Adcos, que é o que eu uso em casa. Em casa não, né? Que eu uso, que eu tenho aqui em casa, porque eu tenho também o da Vichy. Mas eu deixei lá no meu apartamento, lá em Arraial, justamente pra não esquecer de levar quando eu for pra lá. Porque geralmente eu vou, passo o tempo. Então, pra eu não esquecer, eu já deixo um lá também. Aí, esse daqui é em bastão. Ele é assim. É fator solar 55. Fator de protetor solar 55. O que eu tenho lá na praia, se eu não me engano, é 60 ou 70, o da Vichy. E eu tinha também o da La Roche. Só que o da La Roche, a cor dele era um pouquinho mais clara pra mim. Do que a minha, né? Esse daqui, ele fica também um pouquinho mais, ele é mais assim, rosado. Mas eu uso assim mesmo, não ligo. Porque depois que espalha, ó, acaba nem aparecendo, ó. Tá vendo? Fica um pouquinho só mais rosado. E tem um cheirinho muito gostoso. E, gente, o legal do protetor solar com cor é que, às vezes, você não quer fazer uma maquiagem pra sair, mas o protetor solar é essencial. Você tem que usar. Então, você passa ele, já tá lá com a cor, já cobriu. Se você queria, você tá com um batonzinho, uma máscara de cílio e tá pronta pra sair. Não precisa passar mais nada. Então, também é um produto que te salva na hora do aperto, na hora da correria. Porque é rápido, você só aplicou ele, passou um batonzinho, uma máscara, já pode sair. Já tá arrumado. E como eu falei dela, você não pode esquecer da máscara de cílios. Em casa, a gente sempre tem, porque eu uso demais. A Júlia também. Inclusive, na minha última viagem, os únicos produtinhos de maquiagem que eu comprei foi corretivo, caneta delineadora, que a Júlia usa demais, e máscara de cílios. Só comprei isso de maquiagem na minha última viagem. Porque são produtos que a gente usa sempre e usa muito, né? Então, eu gosto muito de máscara de cílios. Às vezes, eu não saio sem maquiagem quase nenhuma. Ativamente, eu não tenho me importado tanto pra caprichar na maquiagem, a não ser que seja um evento ou uma festa. Mas pro dia a dia, pra sair por aí, pra ir ali no shopping, dar uma voltinha, eu passo um corretivo, uma sombra basiquinha, uma máscara de cílios, batom, gente. Eu quase nem uso batom. Eu aplico batom só pra sair. E se saiu, o batom sumiu no decorrer do dia, eu fico sem. Nem ligo, nem retoco, costumo nem carregar na bolsa. Mas máscara de cílios eu não vivo sem, tá? E como eu falei, em sombra, você tem que ter, gente, tem que ter uma sombra marrom no mínimo. Essa daqui, ela é bem escura. Não precisa ser necessariamente nesse tom de marrom. Essa aqui é da Alice Salazar. É a sombra Salazar, que ela é tão famosa. Eu gosto muito dela, porque ela, mesmo sendo um marrom bem escuro, você consegue esfumar e deixar ela mais clara. Você consegue fazer uma maquiagem quase que inteira no olho com essa sombra. Inclusive, foi a que eu usei. Eu esfumei bastante na pálpebra, depois vim com ela pura, assim, só com a ponta do pincel e apliquei aqui no cantinho externo, pra dar, assim, deixar um pouquinho mais concentrada e dar aquela profundidade no olhar. E depois, pra iluminar, eu usei um iluminador mesmo, que é outro produto que você tem que ter. O iluminador tem várias funções, eu uso ele pra várias coisas, tanto pra iluminar, né? Você pegou, passou um pouquinho aqui, assim, nos pontos que a gente costuma iluminar, né? Aqui, assim, em cima, no nariz. O pessoal usa aqui, diz que é pra deixar o lábio mais definido. Aqui também pra empinar um pouquinho, deixar o queixo mais empinadinho. E também eu uso pra iluminar abaixo da sobrancelha e no cantinho interno. Então você pode usar pra várias coisas, né? É um produto versátil, assim como a sombra no marrom. Com esses dois produtinhos aqui, você faz uma maquiagem no seu olho, você faz uma maquiagem que fica bem bonito, discreta e uma maquiagem básica pro dia a dia. E no meu caso, somando com o corretivo, a máscara de cílios e o produtinho pra sobrancelha, minha make tá completa com apenas cinco produtos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas que eu trouxe pra vocês. Realmente esses são produtinhos que eu uso, que são do meu dia a dia mesmo, que eu uso direto, não vivo sem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!